Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Show de bola, bom dia. Bom, essa é a fórmula que eu uso pro meu trinca-ferro cantar mais tempo. É isso mesmo que você ouviu. Essa é a fórmula que eu uso pra o meu trinca-ferro cantar mais tempo. Você que tá do outro lado aí e tá com medo de perder a temporada, não tenha esse medo, sem dúvida. Tudo que eu vou falar nesse vídeo vai ajudar você e mais criadores aí que tão na dúvida se vão perder a temporada ou não. Nesse vídeo eu vou ensinar pra você uma das formas mais simples que eu uso pro meu trinca-ferro cantar mais tempo. Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir a você que dê um bom dia aí pro Galactus que tá comendo uma pimenta arriada hoje, hein? Ó, pimenta pra tudo quanto é lugar. E sem dúvida vai participar com a gente aí. Então, rapaziada, primeiro de tudo o que eu quero chamar a sua atenção é que o seu pássaro, ele tem que ter um local pra ele poder estar à vontade. Esse local aqui, onde eu deixo ele, ele fica super à vontade. Uma área livre, aonde ventila. Que eu vejo que muita rapaziada prende passarinho dentro de casa. E aí, meu filho, ele não rende e nem canta. Então, às vezes, uma pequena mudança de temperatura dentro de casa pode fazer seu trinca-ferro entrar na muda de novo. Ele tá cantando bem, você vai pro trabalho e quando chega em casa o passarinho simplesmente, ele tá caindo na muda de novo. Por quê? Porque o clima muda aqui fora e lá dentro de casa o clima é outro, totalmente diferente. Então, sempre eu tô recomendando pra você deixar seu trinca-ferro sempre do lado de fora enquanto tiver sombra, enquanto ele tiver à vontade você deixa ele voar, deixa ele ficar sossegado, tomando vento porque isso vai dar uma diferença tremenda na hora de você conseguir essa fórmula que faz o trinca-ferro cantar mais. Outra coisa legal é que aqui, pessoal, aonde ele tá, tem sempre uma brisa. Você tá vendo? Essa brisa de sol aqui é ela que leva esse calor que vai dar brilho que vai deixar o trinca-ferro mais aceso, mais fogoso. Você tá entendendo? E o meu trinca-ferro é o seguinte, eles passam o dia todo indo do lado de fora. Eu tô aqui com ele aqui e tá se divertindo. Pimenta pra tudo quanto é lado. E eu evito de ficar misturando ação, eu evito de deixar o bebedor próximo do puleiro. As vasilhas de comida também ficam longe. A ração, ela fica ali até porque o bebedor tá longe. Então, não tem como você ver seu pássaro levando comida pro bebedor o tempo inteiro, que nem muita gente fala. Ah, J.H., meu trinca-ferro, eu tô desanimado. Ele tá levando muita comida pro bebedor. Mas por que que ele faz isso? Porque geralmente o bebedor fica do lado do puleiro. Vocês estão entendendo? Então, isso aí atrapalha pra caramba o passarinho, que ele acaba ficando viciado mesmo de levar comida ou tudo que ele comer pra dentro do bebedor pra poder amolecer. Outra coisa muito interessante, pessoal, que eu não misturo ração. A ração que eu uso aqui, ó, é a mesma ração. Ali, ó, sempre. Eu uso no Trópica, mas você pode usar qualquer outra ração. E olha, estando do lado de fora, durante o dia inteiro, o meu trinca-ferro tem uma qualidade diferenciada dos outros. Vocês veem que aqui passa barulho de moto, barulho de caminhão. Tem gente gritando, estão de frente pra rua. Aqui tá, ó. Meu azulão, repete, entendeu? Meu coleiro trovão, que tá devagar, estão tudo do lado de fora. Eles vão passar o dia aqui enquanto houver sombra. Tá, pessoal? É muito importante. Não tô usando nenhum tipo de farinhada hoje, mas na água do bebedor eu tô usando a Minosol duas gotas. Cara, aqui tá ventando pra caramba, mas é outra coisa que eu falo, né? Você que mora numa casa muito alta ou num local que tá ventando muito, toma cuidado com o vento e vê se o grampo que tá prendendo a gaiola, ele tá prendendo bem a gaiola, entendeu? Porque acontecem muitos acidentes agora que tá ventando muito. Essa época que vai entrar, época de calor, de verão, vai esquentar muito. É porque os trinca-ferro gostam mais. Então, acabando o tempo da chuva, acabando o tempo da beleza. E basicamente, pessoal, como é que ele briga com a pimenta lá? Tá vendo aí? Gosta demais de pimenta. Então, você viu? O fundo tem que tá sempre limpinho. Porque cai qualquer coisa no fundo da gaiola, ele quer pegar, ele quer levar pra cima do coleiro pra poder comer. Bom, essa é a minha fórmula que faz o meu trinca-ferro cantar mais. Amizade, postura, sempre do lado de fora. Já tomou o banho de banheira, botou uma pimentinha pra ele cantar. E agora, pessoal, deixa quieto. Aí, ó, derrubou a pimenta. O bicho é sem vergonha. Era isso que ele queria. Pássaro de fibra origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Valeu, galera. Tamo junto.